Como assim, Suzana? Não foi a primeira vez? Desculpa, eu devia ter-te contado. É óbvio que você devia ter me contado. A nossa má relação, a tua ausência, ela acabou por fazer as neiras e eu tentei desvalorizar. Você não devia ter feito isso. Sabe, eu tenho o direito, eu tenho o direito de saber os problemas da minha filha. Eu não te quis preocupar, fui gerindo. Por que eu estou com a impressão que isso tem sido recorrente? Mas eu tentei que não fosse. Tentei. Ela montes de vezes saía à noite e depois chegava à casa num estado lastimável, depois pedia muitas desculpas e prometia que não ia voltar a acontecer. Meu Deus do céu. Desculpa, Gabriel. Eu devia ter-te contado. Eu fiz o que achei melhor na altura. Olha, Suzana, você não pode. Você não pode omitir isso de mim. Foi como da outra vez, quando aconteceu um problema com ela, eu te disse. Tá bem? Olha, depois a gente se fala. Oi, Natália. Como é que ela está? Agora ela está dormindo. Eu coloquei ela na cama. Eu estou me sentindo um pai de merda. Mas não digas isso, Gabriel. Não és nada. Se a amiga dela não tivesse telefonado, as coisas podiam estar até pior. Desculpa, eu nem perguntei como você está. Não, desculpa, eu... Eu é que não deveria ter ligado. Estás aí concentrado nos teus problemas. E eu queria estar com você. Se a gente não pode estar pessoalmente, nos falamos qual o problema. Olha, hum... Nada, não é nada urgente. Achei só que ias gostar de saber. Gostar de saber o quê? Eu vou-me divorciar. Já falei com o Frederico. E aí E aí